E aí galera, tranquilos? Aqui estou novamente para mais um vídeo, dessa vez vamos continuar a nossa jornada de servidor Mystic e bora lá galera. Bom, nesse início do vídeo é uma parte mais rápida, mas eu queria mostrar o registro de conclusão das tasks dos mechas aqui da Nightmare World. As três tasks então juntas dão nove Black Nightmare gem junto com XP de Nightmare e XP do personagem. Só para falar para vocês a minha localização, estou na resistência de Pilter, na parte do transporte, aqui na direita fica onde você pega o transporte, aqui na esquerda é o caminho para os Darkrai e também em direção do boss relacionado à missão de transporte. Aqui em cima é onde você entra na fortaleza, com o NES, você vai lá para cima para fazer a Security Plans e esses três NPCs são parecidos com aquela task da Ilha da Borboleta, cada um pede os iniciais de cada elemento. Então tem como ver ali, é bem indicativo de qual elemento, né? Eles estão com a roupinha do Venusauro, Blastoise e Charizard. Vamos entregar logo. Estou no level 444, atualmente estou com... Cadê? É... 19 Black Nightmare gem. Então vai ficar no total 28, faltando uma task para finalizar tudo. E bora lá, galera. Amanhã já está bem tarde, já é umas duas e pouco, mas eu queria gravar essa parte para vocês porque é bem importante esse registro que querendo ou não, pode passar despercebido. Vou completar aqui dos dois pokémons de fogo, está completo. Aí já peguei Nightmare level 54. Aqui do de água, foi. Ó, bacana. E aqui o de grama. E é isso, peguei praticamente dois levels de Nightmare. Muito boa essa task, sério. Olha, 55 level de Nightmare. Isso aqui ajuda pra caramba. Não faz tanta diferença assim. Calma, calma. Deixa eu formular melhor. Tô dizendo a diferença entre tipo, ah, o level 53 Nightmare e 55. Isso eu quero dizer. Mas no geral, quanto maior o seu level de Nightmare, com certeza faz diferença do caramba. No total aqui foram nove, ó. Tudo separadinho. Vou jogar pra lá. Puxo aqui. E no total estamos com 28, galera. Nossa. E todas foram farmadas provenientes das tasks. Mais ou menos aquela ideia do ruchadão que eu fiz pra pegar o disco 2. Com isso, amanhã, como hoje está tarde, vou fazer mais uma task ali com o pessoal pra finalizar. E se eu não conseguir dropar o task, eu vou comprar. Porque não adianta ficar esperando muito ali. É mais fácil gastar um pouquinho mais. Já botar pra rodar ali o disco que ele vai me ajudar muito, muito, muito pra fazer vários objetivos ali. Ter um H, Hunt, Task. Ajudar o pessoal que tem me ajudado bastante, né? Com um ciclo melhor de recuperação de cooldown dentro da pokebola que muda muito. Lembrando, cada disco que você faz o upgrade, até chegar perto do último, digamos assim, ele vai diminuindo dois segundos. Então, se você pegar, abrir o site aqui, ó. PXG Disque. Aí você abre aqui Nightmare Disque, que é um sistema da Nightmare. O Nightmare Disque 1, ele recupera um segundo de cooldown dos pokémons a cada oito segundos dentro da pokebola. O dois, que eu estou atualmente, é um segundo, né? Pra cada seis segundos, né? Que é a comparativa, sim. Cada seis segundos aqui fora, né? Da vida real, vamos dizer assim, carrega um segundo lá dentro. O Nightmare Disque 3 carrega um segundo a cada quatro. Então, vocês veem que vai diminuindo dois em dois. Aí o Nightmare Disque 4 diminui pra três. Então, é só um segundo. Faz diferença? Faz. Mas a pancada, acho que mais violenta ali, são esses dois segundos. Sério, quatro segundos aqui já ajuda demais. Eu vou mostrar pra vocês a diferença fazendo vários testes em várias hunts a comparativo das outras vezes que eu estava fazendo hunts ali de uma hora do level 400 dos pokémons selvagens, né? Beleza? Bom, pra não ficar falando muito asneira também, que já é bem tarde. Eu vou continuar o vídeo aqui, vou encerrar essa parte. E agora vai pra próxima ali que a gente vai prosseguir na nossa jornada, beleza? Bora lá. E agora estou aqui na hunt dos Wave Vial, que fica na resistência de Lavender. É uma hunt de level 400 e eu vim junto com o Senegal com a utilização do tanque pra lurar, porque querendo ou não, eu não seguro o dano ali. E ele recém pegou level 400 também, não tem como fazer esse ciclo de uma forma tão efetiva, porque querendo ou não, quando você tá recém 400 ali no cru, sabe? Você ainda sente uma dificuldade até pra lurar, mesmo que o clã dele resista a essa questão aqui, seja uma hunt boa pra ele caçar. Eu preferi, né? A gente entrou no combinado, como a gente joga todos os dias aí durante a manhã. Eu ia lurando e ele ia batendo, fazendo o ciclo de pokémon, já que os dois clãs que estão caçando aqui, Iron Hard e Garden Strike batem efetivo na Wave Vial, beleza? É uma hunt que eu senti que, olha, que bichinha cavalo. Sério, é muito, muito forte, cara. Tinha hora que meu tanque era completamente fritado. Eu sei que o King Klang, se tratando do elemento Dark, ele recebe neutro. Mas, cara, parecia ali que eu tomava efetivo, tá? Na dependência da situação. Elas usam o Sword Dance uma hora e batem um golpe assim que, meu Deus do céu, às vezes é quando é um Dark Pulse, às vezes é um golpe de longe, é complicado. Nesse meio termo, no começo é sempre travado. A dica é que eu passo pra vocês, uma coisa que recentemente eu tô pegando o jeito, não ainda tô, tipo, craque nisso, mas cada dia que vai passando eu vou aprendendo mais e mais, com essa relação de caçar em Du no level 400. Antes eu seguia meio que uma planilha ali com o pessoal que já jogava há muito tempo, então só seguia o que eles falavam. No caso, o Light, que gastava lá na Aurora comigo. Até mesmo o Fada. Aqui, como a gente tá meio que a maioria dos players que eu tô jogando também tá aprendendo, a gente tem que fazer um ciclo ali de combinações pra não dar overpower no Luri, por exemplo. Utilizar os pokémon mais fortes no mesmo Luri, os dois. Aí o dano até extrapola. Tem que mesclar os times, mesmo que pareça bem básico essa situação, faz parte do dia a dia você aprender, principalmente caçando ali com um player que você joga diariamente, ou até mesmo alguém handle, digamos assim, pra fazer alguma task ou fazer algum objetivo em comum. Tem que começar a se entender pra deixar, tipo, a rotação mais tranquila, porque não quer dizer que você vai se matar. Porém, vai chegar um ponto que, se você não fizer a combinação correta ali, dos pokémon mais fortes e mais fracos que vocês têm, Tier 2, Tier 3, finalizadores, off-tank, vai ter Luri que não vai finalizar direito. Aí é correria pra todo lado. Tem que se preocupar com isso. Mas, normalmente, assim, pelas hunts que eu caçei até hoje, no começo dá uma travadinha, mas depois vai que é uma beleza, sabe? Flui bem e dá pra caçar bem de boa. Essa hunt, ela é uma 880 na questão do lucro. O E-Vile tem um drop que é Razor Cloud. Deixa eu até abrir aqui. Deixa eu abrir aqui. Vou abrir aqui. O E-Vile, tá aqui. Ela dropa esse Razor Cloud, que custa, acho que, 30 e poucos K, na NPC. Dropa a Ciavel Essence, Azuri Shard, Sia Nightmare Gem, que é o 8, acho que, padrão dos pokémon level 400, e os itenzinhos pequenininhos, juntamente com a Ice Stone. Então, esse Razor Cloud, por isso que eu falei do 880. Às vezes você pode dropar cada lure em um, dois, sério. Tinha hora ali que passava uns 10 minutos, sem poção de bounty ali, né? Dropava todo o lure, cara. Mas daí a gente ficava uns 20 minutos sem dropar nenhum. Então, querendo ou não, mais ou menos mal comparando com aquela hunt de Rampardos, né? Até aquela hunt do Persieker ou do King Clang. Uma dessas duas tem esses drops que custam caro no NPC e mescla muito a questão da sua sorte pra ver se você lucra bastante. diferente de uma hunt que tem um drop ali com uma constância maior, uma porcentagem maior de drop, e você meio que tem a certeza que vai fazer um lucro ali, meio que na média dos seus cálculos, tá bom? Mas sempre tem o fator sorte. A gente nunca pode desconsiderar a questão da sorte, porque quem é sortudo, meu filho, vai fazer muito mais dinheiro que nós. Então não tem muito o que fazer, não, beleza? Cara, eu vou ser sincero. Aproveitar esse tempo desse vídeo aqui pra conversar com vocês desse ciclo que tá sendo no level 400. Eu sempre comentei nos vídeos que eu não tinha experiência nenhuma pós-400. Eu nunca tinha feito a Cosmo, que nunca tinha feito nenhuma outra quest. Nesse caso aqui eu fiz até Illusion, mesmo que eu fui mochileiro do caramba lá. Eu pelo menos vi o caminho. Se eu for fazer em outro servidor, eu tenho uma noção. Tô aí com o projeto futuro, né? Que querendo ou não, acho que é a primeira PT que eu conheço ali, que vá pra Koga e eu não vou conseguir ir, pelo fato do Mecha, né? Eu sei que o Mecha não é questão de ser obrigatório pra Koga, mas é bom ter. E a questão também do Lab pra deixar pronto pra outros objetivos. Então tem muita coisa pra fazer. E pra mim tá sendo tipo um mundo novo do caramba, né? Tô tentando ajustar essa questão do meu tempo, porque querendo ou não, dois objetivos principais acabam tomando muito tempo da minha rotina. Quando eu pegar e concluir no disco 3, eu creio que no caso vai ser esse episódio, então eu fico spoiler aí até o título do vídeo tá nessa forma. Vou focar então em só pegar o level 450, que isso aí até eu não comentei no final do vídeo. Então vai ficar essa partezinha aqui pra complementar a questão da nossa conversa. Meu objetivo é pegar o level 450, fazer a desert, deixar as duas áreas de T1H abertas e começar a focar pra ir atrás da minha donzada de ferro. Eu vou dar uma testada ali na hunt da desert, né? Se tudo correr bem eu conseguir donar, pra ver como é que é a rotação. Pelo menos aprender que eu não vou sair de um pro outro, sabe? Eu vou querer sempre estar testando e vou fazer umas hunts esporádicas ali pra testar a questão do disco. Vai ser um retreino, digamos assim, e um novo ciclo. Mesmo que não seja tão absurda a questão da força, só o fato do cooldown reduzir, eu vou precisar acostumar de novo. Lembrando, eu usava aquele ciclo do 18 segundos, 12 e 7. 18 segundos no primeiro Pokémon que eu tô carregando, 12 no segundo, 7 no terceiro, e o próximo depois dele é o Off Tank. Daí finaliza ali com o Elixir de Ataque com 4 Pokémon, sem Elixir de Ataque com 5. Beleza? Mas, como eu falei, isso não vai mudar enquanto não tiver até um H. A força não vai aumentar muito. Mesmo que eu tenha, é o de, digamos, tira 8 lá, eu creio que não vai extrapolar tanto. Pode ser que tenha algum lure ali que eu use todo o meu poder do meu time e eu consiga finalizar com 3 com o Elixir de Ataque. Mas, no fim, vai ter que esperar, porque, querendo ou não, se você gastar toda essa força, basicamente, vai faltar no próximo, né? Então, você vai precisar renovar as forças ali. Por isso que a gente faz um ciclo é isso pra não deixar tão confuso. A gente tenta se acostumar com o time pra conseguir coordenar a questão do dano e entender qual é o dano de cada Pokémon. Por isso que eu fico nos Dummy ali, testando tudo, pra ver qual que é o ciclo melhor, qual Pokémon comba melhor com o outro, qual é o dano que aplica com 4 Pokémon Elixir de Ataque, com 5 Pokémon sem Elixir de Ataque, pra ficar mais ou menos na mesma faixa de dano ali, pra conseguir finalizar bem. Agora, eu vou ter que treinar tudo de novo, porque eu vi um player lá, caçando com disco 3, e carregava só 2 Pokémon, cara. Só 2. E eu não sei como que eu vou fazer agora. Eu creio que com 2 Pokémon não vai dar. Vou ter que carregar pelo menos ali, 2,5 ou 3 ali. Vou precisar aprender, galera. Então, nesses próximos dias, eu vou estar me reacostumando a caçar pra utilizar bem o disco 3 e criar ali, aumentar, querendo ou não, o número de Pokémon que eu derroto pra conseguir agora, né? Tomara, farmar um cachezinho interessante pra me manter, sair dessa lisura aí que tá sendo esse level 400, tá bom? Depois dessa testa, eu entreguei e finalizei os 30 Black Nightmare Gem. Com isso, eu vou passar direto lá pro site do PXG Tools pra gente conversar e mostrar um pouco mais as testes que eu fiz de uma forma mais ilustrativa, sabe? Pra vocês conseguirem ver cada teste que eu fiz, qual que é a contagem e bater um papo em cima disso, beleza? Então, bora lá. Bom, galera, e nessa parte final do vídeo, antes de mostrar o desfecho do disco 3, eu tô aqui no site Ferramentas PXG pra mostrar um pouco mais ilustrado as testes que eu realizei pra alcançar a marca de 30 Black Nightmare Gem. Com isso, fazer o craft do disco 3. É basicamente isso. Que é um item que muda bastante a questão. É outra virada de chave. Reduz mais dois segundos no tempo de espera dos pokémons dentro da pokebola. Isso, dentro da Nightmare World. E pode parecer que não faça tanta diferença em dois segundos, mas faz demais, beleza? Vamos lá. Como eu falei pra vocês, esse site aqui agora, a última vez que eu mostrei, não tinha essa aba, pelo que eu me lembro, relacionada à testes, que agora tem como você fazer uma... Tipo, ir salvando as testes que você concluiu e depois ir vendo aqui tudo que você pegou. É mais uma lista aqui que ajuda você se organizar. Tem aqui relacionada a crafts aqui, de profissão. Eu utilizo mais pra ver, tipo, loot, né? Que nem, ó, Mamos Wine, que eu tava atrás. Eu clico aqui e esses que são pintadinhos aqui dessa cor mais roxa, né? Tem se vocês são roxo ou rosa, meio escuro, é os drops de Nightmare, beleza? Mas como estamos falando de task, aqui eu quero mostrar, ilustradinho, qual foi que eu fiz pra chegar na marca dos 30, beleza? Preciso lembrar uma coisa... É, preciso dar um PS aqui antes da gente começar a ver as tasks, porque, assim, eu consegui, proveniente das tasks de Nightmare, do level 400 e level 50 de Nightmare Level, 28 Black Nightmare Gem. Duas delas eu tinha pego lá no level 375+, com a Hans Investigation. Até tava na parte da recompensa. É uma quest de level 375, preciso ter esse level 30 de Nightmare, e a recompensa dela é toda essa lista de item aqui. No meinho, vocês estão vendo que você ganha duas gemas aqui da Nightmare, e usa lá para esse craft, beleza? Tem outros itens bem interessantes, como essa Power Red Bushstone. Pra quem não lembra, é aquela quest da Nightmare que você enfrenta no final, um Shiny Giant Dusk Knorr, tá bom? Então, tá aqui só o registro. Nessa contagem, antes de começar a fazer as tasks, eu já tinha duas geminhas aqui guardadas, beleza? Lembrando, eu vou dar outro PS aqui. Essas gemas, pra você fazer o disco 3, ela dropa também, proveniente de algumas situações da Nightmare. Por exemplo, eu já vi dropando de um boss, que é o Golden Sudoudo, já vi dropando de cristal, então, querendo ou não, existe um marketing envolvendo essa gema. Com isso, você pode comprar elas antes do tempo, já fazer o disco 3, quase quando pegar ali o level 400, porque lembrando, não tem requisito de level. Você pode, se você tem todos os itens já pronto, você pode adiantar muito. Só que assim, a utilidade dele vai ser bem mais notória quando você chegar, eu creio, depois do 400. Mas não é nada obrigatório. Você pode fazer já no 300, se você tiver todos os itens, porque lembrando, não tem restrição da questão do level pra você fazer esse craft e também utilizar. Beleza? Vamos lá. Aqui, eu tô no site, então, pra ilustrar bem essa questão e só mostrar quais testes que eu fiz e a recompensa dela, a gente conta junto pra ver se o valor bate bonitinho. Tomara que eu tenha marcado todos aqui nesse processo. Beleza? Eu vou aumentar a tela aqui, deixar bem grande, mas antes disso eu vou puxar. E lembrando, nessa lista, ela pode parecer confusa, mas não é. Aqui tá o nome do NPC, a localização que fica essa task, a descrição da task, o que você precisa fazer, o que o NPC te pede pra derrotar, no caso, como é focado em task kill, é só derrotar mesmo. A recompensa, e daí tem o cash, que tem algumas tasks que você ganha dinheiro, experiência de personagem, experiência de nightmare. Como o nome do NPC não interessa muito nesse começo aqui, porque, querendo ou não, se você abrir lá o PSG task nightmare, colocar o nome do Pokémon, você vai encontrar da mesma forma. Vou puxar aqui pra localidade aqui, que fica cerulha, bonitinho, aí eu aumento a tela pra ficar um pouco mais visível, beleza? Ó, ficou legal, né? Deixa eu só ajustar aqui, localidade, descrição, vamos lá. Então, na contagem, estou com duas já, da Hans Investigation, então vamos começar pelo Meowst, que foi o Cajinks que me ajudou, ele me ajudou em três tasks, e essa daqui foi a primeira delas, foram 300 Meowst, que ele tava caçando lá, eu fiquei... fica... Normalmente, quando as tasks são de 300 Pokémon pra derrotar, você fica ali na margem de uma hora e meia, duas horas, dependendo da rotação que você faz, se fazem dupla ali, tudo vai ir alterando conforme você tá caçando. Se você não tiver T1H, se tiver o Disco 2, pode ser que demore ali duas horas até três, beleza? Dependendo ali, até três horas é razoável o tempo, porque se você espera, derrota todos os Pokémon só com cinco, o tempo que você vai parar pra recuperar a Coldal é bem alto, tá? Então, aqui eu já consegui duas, essa do Linker Rock normal e o Linker Rock Midnight Form, você precisa derrotar só 300, tá? Mas pode ser qualquer um desses dois. Foi a segunda teste que eu fiz depois que eu peguei o level 50 do Nightmare, então aqui tá mais duas, a Mantine eu fiz, né? Pedindo a ajuda do Atmos, ele tava caçando num dia anterior, aí eu perguntei pra ele se ele podia ajudar, ele falou que tinha uma lista de seis players, eu falei, ah, tranquilo, coloca meu nome aí nessa lista, aí no outro dia cedo ele mandou uma mensagem e falou, ó, não tem ninguém online da lista, quer vir? Aí eu fui lá correndo, porque querendo ou não, não tem muita gente que caça ali, quando aparece, sempre tem uma demanda bem alta pra realização dessa task. Ficamos lá também nessa mesma margem, inclusive aqui foi acho que uma hora e meia, porque o time dele era bem forte, ele era level acima do 500, então tem essa diferença, possivelmente ele também tava com o disco 3, aí a rotação fica melhor e a quantidade por hora aumenta. Galária da Arminitã, eu fiz também, sozinho, porque o meu clã consegue derrotar, fiz lá, foi quase duas horas de task, bem tranquilo, de boa, essa aqui acho que foi a primeira, se não me engano, é, foi a primeira task que eu fiz, foi o da Arminitã, depois foi o Licar Rock, então, já vamos fazer a contagem, tá? Aqui, chegamos no combo de Mecha, que essa, pra mim, é indispensável, você não tem como deixar pra depois, porque eu acho que é só, é só ganho fazer essa task, porque primeiro, ali, eu já trouxe pra vocês essa hunt de Mecha, tem duas localidades, se não me engano, uma é Cinnabar e a outra é Impilter, a mais famosa aqui que eu conheço, é a de Cinnabar, que você consegue fazer muita XP, é um local também de farm, acho que mecânico, se não me engano, que vai pegando os pontinhos lá, mas eu vejo a galera pegando aquele respawn pra fazer um ruchadão, focado também nessa task, e cada uma delas te dá três Black Nightmare Gem, é mais ou menos parecido, que nem eu falei lá no início do vídeo, a task da Ilha da Borboleta, cada NPC vai te pedir pra você derrotar um Pokémon aqui inicial relacionado ao elemento dele, então aqui ó, Typhlos, Charizard, Feraligator, Glastoise, Venossauro e Megânio, todos Mecha, só que assim, aqui galera, foi umas seis horas aqui, sério, porque quatro horas que eu tava caçando aqui em trio, lembrando que essa hunt normalmente se caça em trio, os três estavam com a task ativa, então, cada uma hora ali contava ali uns 30, 25 de cada Pokémon, aí demorou bastante, foi mais seis horas pra concluir essas três testes, porém, é XP só que você ganha, é uma XP muito boa que você ganha no processo, porque a rotação é bem rápida e sei lá, mano, é bizarro quanto XP você consegue, eu mesmo sem estamina bônus, só colocando totem, estrelinha, batia sempre acima de 10kk, e isso, mesmo que vai aumentando cada level que você upa, é um level por hora, ali no começo, um level 400 e, antes do 425, é absurdo, você pega ali, dois até às vezes, dependendo, três level por hora, ali só caçando nessa hunt, beleza? Então, essas três dão nove Black Nightmare Gem, descendo aqui hoje, né, que foi pra fechar às 30, eu fiz o Weavio ali, o Senegal pegou o level 400, a gente já foi na hunt pra dar uma testada, e eu fui pegar pra concluir essa task aqui, mais ali umas duas horinhas, quase, uma hora e quarenta, pra ser concluída. Aqui, o Sharpedo, eu encontrei na madrugada de sábado, um player caçando lá, aí fui lá e concluia rapidinho também, porque é 150, mas essa aqui dá uma só geminha, beleza? Aqui embaixo tem a do Rampardos, essa aqui eu fiz sozinho também, mas demorei bastante, foi umas três horas, por quê? Lá no Respawn Mixed Rocks, não aparece com frequência ali, tantos Rampardos, porque vem dividido entre Sudoudo e Rampardos, dependendo da sua sorte, como eu sou campeão, né, sortudo, sempre vinha os Lurie com a maior quantidade de Sudoudo, cara, era incrível, tem uma vez que veio duas vezes seguidas um Lurie de seis Sudoudo, cara, sério, foi bizarro, e isso atrasa demais, eu sei que tem uma Black Knight, é, perdão, olha, todo tendencioso, esse nome já tá gravado aqui no crânio, né, eu sei que tem uma Grand Master Task ali, que é relacionada pra você derrotar os Pokémon de cada clã, cada clã, você precisa derrotar Sudoudo, é, só que chegou um ponto que eu já tinha acabado faz tempo o Sudoudo, então eu só queria pegar pra concluir o Rampardos, tá bom? E passando então pra próxima página aí, mostrar os três, as três task final, tem o Gogolt e o Alola Hayushu, que eu também fiz com o Kajinks no mesmo dia, mais quatro, Black Knight Magian, inclusive esse do Gogolt aqui, esse valor foi sacanagem, tá? Todas as task tem uma margem ali de 300, 150, 120, mas colocar 450 Gogolt, meu Deus do céu, mas enfim, tem que fazer, a gente fez. E o Drudigon foi também uma das primeiras lá, acho que foi a terceira na minha lista, que eu fiz com o Cesar, a gente foi lá e fez quando ele tava fazendo a Bruno, demorou mais ou menos uma hora e meia também, porque ele tá com o disco 3 e a rotação dele é bem, é, bem boa assim, na questão de derrotados por hora, né? Aí a task termina antes do tempo, em vez de ficar 3 horas lá, você termina uma hora e quarenta, uma hora e meia, dependendo se tudo corre bem, porque tem circunstâncias que acontecem dentro da Hunt que pode atrasar muito, um exemplo claro é o Cristal, se o Cristal aparece, meu filho, aí você pode saber que vai tomar um tempo a mais, porque cada rotação que você faz, se você não para, mesmo se você pare naquele instante e fique rotacionando o Pokémon para destruir o Cristal, né? É um atraso na questão da task, beleza? Mas enfim, o Cristal é bom também, então não estou reclamando não, só colocando esse ponto aqui para vocês. Aqui são 2, 4, 6, tá? Nessa segunda página, vamos voltar para a primeira, 6, aqui em cima está no máximo, ó, 6, 8, né? 10, 12, 14, aqui pulamos para as 9 gemas que vêm dos Mecha, então 14 com 9, 23, né? Vamos pular aqui para baixo, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e a Hans 29 e 30, beleza? Então, se quiser pausar o vídeo aqui, pela contagem, dá certinho, beleza? 28 relacionado a task e 2 relacionado aqui a Hans Investigation. Tem outras testes que eu não concluí ainda, se eu tirar, vou voltar aqui, espera aí, cai 100%, eu vou colocar aqui, Black, eu não vou escrever NW porque senão ele não reconhece, ó, tem uma aqui de Ormadã, você ganha 2 de recompensa, tem também do King Klang, ganha mais 2, vamos ver se tem mais, acho que tem que descer e pular para a próxima página, né? As que estão exuzinhas, eu concluí, tá? Tem a do Persique, mais 2, tem a do Garchomp, mais 2, tem essa aqui, que é como se fosse um, é mais focado em uma região só, então, ó, 150 Torterra, 150 Infernape, essa aqui dá bastante XP de personagem, 7kk, e dá 3 gemas aqui, é bem interessante, mas eu não fiz porque eu contei certinho a quantidade que eu precisava e eu nunca vi, tem uns respawn aqui que eu nunca vi o pessoal caçando, por exemplo, o Luxray, Honkrow, Galade, Torterra, é bem o normal você encontrar, mas ali no meu servidor é difícil você ver alguém caçando Infernape em polio, então, basicamente, não era muito interessante, pode ser que eu faça a task lá na frente, porque querendo ou não, 7kk é bem valioso e eu tenho que ver se tem mais alguma utilidade depois de ter pego o disco 3, essas geminhas aqui, igual aquele caso do Cyan, eu concluí 100% das tasks do level 300 para ruxar level do Nightmare, então, por isso que eu posso focar nessa parte aqui, querendo ou não, mesmo que não use as gemas, o XP Nightmare usa bastante, né? Quanto que dá isso aqui? Vou aproveitar que eu estou olhando aqui, deixa eu descer um pouco, puxar para cá, quanto que dá? 130k, caramba, eu vou fazer, com certeza, essa testa aqui eu vou fazer, enfim, beleza galera? Então, está aqui para vocês, mostrado bonitinho, se quiser pausar, para ir contando com calma também, mas bateu a marca dos 30, das 30 gemas, tanto que todas que eu tenho na minha bag são únicas, lembrando que você também pode comprar, tá? Aí fica seu caso, mas elas são salgadinhas, então você vai gastar uma boa parcela de cash, beleza? vamos voltar lá para o jogo, para chegar e fazer o craft na máquina. Voltamos aqui para o game, vou mostrar agora para vocês na máquina, que fica aqui na resistência de fucha, a questão do craft, mas antes eu vou abrir aqui a bagzinha, vou colocar aqui no meio, e conversar com vocês sobre esses itens aqui, que são necessários para fazer o disco 3. Primeiro, então, o mais importante, que eu falei várias e várias e várias, e repeti várias e várias vezes, a Black Nightmare Gem, eu tenho 30 aqui, que são únicas, provenientes de Task e da Quest da Hans Investigation, beleza? Como vocês viram ali, que eu ilustrei bem na questão do site, né? Ferramentas PSG. O Giant Tusk, eu tentei dropar muito, sério, tentei ali nos WeVile, mas não apareceu nenhum Mamas Wine, fui fazer minha Bruno lá na Hunt de Darminitã, apareceu dois, usei a poção de 80%, não veio. Então, como só tinha um no Market, eu optei por comprar, foi 1.4kk, foi salgado, eu entendo, porém, esse item aqui, seu valor normal, uma época que não era tão distante nesse servidor, antes de fundir até, já bateu 3kk, e normalmente, estava 2kk e meio, 2 a 2kk e meio, o valor e o pessoal comprava, eu achei que ia dar uma boa baixada, mas no fim, para não ficar sem esse item, como já estava tudo concluído, eu optei por essa compra. Quando eu fiz o disco 3 no meu outro personagem, aconteceu mais ou menos esse caso com o item do Ipólio, não tinha nenhum no Market, e o player que dropou, me cobrou 1kk, como só faltava um deles, eu acabei comprando, isso é questão de Market, tá? Nesse momento que eu comprei o Giant Tusk, ele só tinha 1, então eu não queria correr o risco de alguém comprar, e eu ter que depender do drop ou alguém colocando para vender, às vezes bem mais caro, porque querendo ou não, ia ser o único no momento, né? Se a gente usar como exemplo isso. O Virtual Red também, estava 1.5kk, porém, eu vi um player anunciando no Trade, fui lá, o Marquinhos me avisou sobre ele, mandei mensagem, falou, 700k, ele estava caçando aqui na Hunt de Fuxa, dos Porygon, eu fui direto aqui, corri para cá, e já comprei dele na mão, porque se ele chegasse no Market e tivesse o preço, ele ia colocar mais caro, então tem negociações que são sim, galera, são na hora ali, se você esperar o player chegar ali no Market e ver o preço ali, ele com certeza vai colocar, ó, o torneio vai começar, mais caro. Aqui então tem o Gleentail, que são itens que dropam do Luxray, esse aqui foi baratinho, o Continental Torne também, o resto aqui até finalizar, eu paguei na faixa de preço de 200k a 400, tá? É 280, vamos lá, porque eu não consegui pagar nenhum 200k, foi 280 ali, a faixa do mínimo, beleza? O diamante e o token de Nightmare estão em outra bagzinha aqui, não quero ficar cavocando, então basicamente eu vou mostrar para vocês os itens, beleza? Vindo aqui na máquina de Craft, eu já comprei também, investi para acelerar logo, porque é isso, até comprei mais, cara, não era para ter comprado, eu comprei o suficiente para colocar 3 dias acelerado, mas pelo que eu estou vendo agora, são 2 dias, então vamos criar aqui esse craft, todos os itens necessários, e lembrando, para quem não sabe, nem todo mundo sabe dessa questão do Nightmare, esse token você consegue normalmente nas diárias, tá bom? Que você faz ali, daily kill, no começo é falconer, depois é bruno, daily kill também, relacionado aos Darkrai, que é da Officer Jenny, tem da Semanal, existem várias formas, e também dentro aqui da loja de diamantes você consegue esse itenzinho aqui, beleza? Mas eu tenho uma porrada dele, sério mesmo, deixa eu ver o negócio aqui, quanto que eu tenho, só puxando para cá, 400, 600, não, eu não tenho 800, tá? Eu não tenho 800 aqui, e o diamante eu tenho porque eu estou guardando para o evento, você sabe disso, eu guardei um pouquinho do Orge Trade, vamos lá, vamos criar então, feito, bonitinho, deixa eu tirar uma foto aqui, ah não, vou tirar uma foto concluída, né? Eu gosto de mandar para o pessoal liquidar comigo, vamos acelerar, 200, ok, está acelerado aqui, vou pegar, vou tirar uma fotinha aqui bonitinha, não sei se aparece para vocês, mas eu uso aquele Light Shot, Light Shot, vamos coletar, veio para bag, e é isso galera, disco 3 ativo, então, uma nova marca no nosso personagem, eu estou muito feliz, sério mesmo, eu estou muito feliz com tudo que esse personagem conseguiu conquistar, é claro que teve uma mão ali relacionada ao assunto do Orge Trade, mas essa questão do Nightmare Disque galera, foi só ir pegando, fazendo task, acelerando, perdendo um tempo, fazendo tipo 6 horas de task, porque querendo ou não, precisa ter um sacrifício para você conseguir concluir, nesse caso, eu entendo essa relação do tempo, você pode demorar mais porque você tem pouco ali, ir fazendo com calma, só que se for tendo como objetivo a conclusão do disco 3, uma hora ou outra você pega, porque as tasks são parecidas ali, mal comparando com as tasks do level 300, para pegar o disco 2, se você ficar acelerando ali, ganha a level Nightmare, farmacian, e monta ali o seu emaranhado de item aqui, para fazer o disco 2 e conseguir caçar num ciclo bem melhor, porque o disco 2 carrega 6 vezes mais devagar, e aqui carrega 4 vezes, e esse aqui é um luxo, tá? Esse aqui eu não... com certeza faz a diferença, mas é muito, muito caro, só para ter ideia, essa Shiny Glintail, o bicho, é caro demais, beleza? Vou utilizar aqui então, você fica no inventário, os dois, ó, vou voltar aqui meus Pokémon, ai meu Deus, foi, vou voltar, vou utilizar o meu personagem, agora, descansa, e quando estiver na Pokébola, o tempo lá dentro, passa 4 vezes mais rápido, beleza? E é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até o próximo, muito obrigado aí, para quem continua acompanhando, falou, abração e... fui! E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL